Oi, tudo bem? Meu nome é Alexandre Guarato, eu sou engenheiro mecânico. Eu trabalhei quatro anos na indústria automotiva e hoje eu sou professor na Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Eu percebi que as grandes montadoras estão há anos somente acrescentando periféricos nos motores, como, por exemplo, turbocompressores, para poder aumentar a eficiência térmica deles e reduzir as emissões de poluentes. Só que a configuração básica dos motores está praticamente a mesma há mais de 150 anos. E isso é muito grave, a gente está chegando num limite difícil de transpor. Além disso, aqui no Brasil, a gente tem os motores flex, só que eles trabalham numa taxa de compressão que não é ideal nem para o etanol, nem para a gasolina. De forma que, ao utilizar o motor, os nossos carros, a gente está desperdiçando combustível e está poluindo o meio ambiente também. Então, o que eu proponho fazer? Eu proponho mudar completamente a geometria dos motores, propondo um motor rotativo com taxa de compressão dinamicamente variável, que vai se adaptar da melhor forma para qualquer mistura de etanol e gasolina. E a gente vai ter um motor mais eficiente, mais econômico, mais ecológico e potencialmente mais barato que os motores atuais utilizados, gerando realmente uma ruptura na forma como a gente constrói e utiliza os nossos motores. Todos os nossos carros, os seus carros, os seus carros, os seus carros, os seus carros de sensação financeiros, os seus carros esl cellos da igreja na forma como a gente constrói e dinamicamente variável e os seus carros, Obrigado.